Litocite, pra que serve essa medicação e será que dá pra dissolver cálculo renal usando essa medicação? Olá, eu sou o doutor Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu vou conversar com vocês referente a essa medicação, o litocite, que é o citrato de potássio, que é um medicamento muito questionado pelos pacientes pra saber se ele serve pra prevenção, se ele serve aí pra dissolver algum cálculo renal que já esteja formado. Primeiramente eu preciso que você entenda que o litocite é o nome comercial de uma medicação chamada citrato de potássio e o composto ativo principalmente é a reposição de citrato. O citrato é uma substância presente na nossa urina, na urina de todo mundo, e ele tem uma importante função na inibição da formação dos cálculos renais. O citrato tem duas funções, ele age de duas maneiras. Ele age aumentando o pH, ou seja, ele reduz a acidez da urina. A gente sabe que alguns cálculos renais são formados em ambientes onde a urina está muito ácida, geralmente abaixo de um pH de 5,5, 5,7. E o citrato ele consegue também se ligar diretamente ao cálcio. Então a gente sabe que os principais compostos aí, os principais cálculos renais são formados de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, mais de 90% das vezes. E o composto, o citrato, ele consegue se ligar ao cálcio, impedindo com que o cálcio se ligue ao oxalato. Então você não tem mais o composto oxalato de cálcio, e sim citrato de cálcio. E aí esse composto ele é mais solúvel, e aí o citrato impede a formação de um cálculo renal. Quando que a gente usa o litocite, o citrato de potássio? A indicação mais clássica pra gente usar esse tipo de medicação são pra pacientes que têm um distúrbio que favorece a formação de cálculo renal, chamado de hipocitratúria. A hipocitratúria é quando o paciente tem pouco citrato na urina, e geralmente esses pacientes acabam tendo muitos cálculos renais. Então, ou seja, é um distúrbio em que o paciente tem um citrato baixo na urina. E aí a gente acaba repondo o citrato através desse medicamento que é o litocite, que é o citrato de potássio. Pra esses pacientes a medicação funciona muito bem, a gente consegue elevar bastante aí o citrato urinário, reduzindo a formação de cálculos renais nesses pacientes que têm deficiência de citrato na urina. E pra aqueles pacientes em que essa deficiência não está comprovada, ou seja, o paciente forma cálculo renal, mas foi dosado o citrato na urina e o citrato tá normal. Pra esses pacientes existem indicações muito específicas pra se usar o citrato. Ou seja, se o paciente teve só um cálculo renal, um episódio isolado, você faz um exame de imagem e não tem mais nenhum outro cálculo, geralmente não se indica o uso do litocite na prevenção de novas formações. Agora, se você faz, o paciente tem cálculos de repetição, ou seja, ele teve um esse ano, ano que vem teve outro, tem um por ano, às vezes até menos que isso, e você faz a investigação metabólica e você não identifica nenhuma alteração, nem citrato baixo, nem cálcio urinário alto, nem oxalato alto, você pode usar também mão do citrato de potássio, além das medidas básicas, como beber líquidos, aumentar a ingesta hídrica, evitar certos tipos de alimentos, pra ajudar aí na prevenção da formação de cálculos renais. O que muitos pacientes perguntam é, doutor, dá pra dissolver um cálculo renal usando o litocite? Dá, mas depende, tá? O litocite ele vai ser usado com esse intuito, quando o cálculo ele é de ácido úrico, então, ou seja, se o paciente for um paciente formador de ácido úrico, se a gente sabe que esse paciente forma cálculo de ácido úrico através da análise do cálculo que esse paciente já tem expelido, a gente pode usar o litocite, o citrato de potássio, pra tentar dissolver esse tipo de cálculo. Doutor, eu não sei se meu cálculo é de ácido úrico, dá pra ter uma noção como? Geralmente os cálculos de ácido úrico são cálculos mais moles, ou seja, eles não têm tanto cálcio. Então, quando a gente faz uma tomografia computadorizada, a gente consegue olhar a densidade desse cálculo, que é medida através de uma sigla que geralmente vem em sigla na tomografia, no laudo, em UH, que é unidade Hounsfield. Cálculos até 500 unidades Hounsfield são considerados cálculos moles e tem grande chance de ser cálculos de ácido úrico. Acima disso, geralmente, são cálculos de oxalato de cálcio. Então, pra pacientes que tenham cálculos de ácido úrico, você pode tentar a terapia com o litocite pra tentar dissolver esse cálculo. E como que é feita? Geralmente são doses altas, tá? A gente usa de 4 a 6 comprimidos por dia do litocite, durante 2 a 3 meses, pelo menos. Não é um medicamento que você vai tomar uma semana e vai dissolver o cálculo renal, igual muitas pessoas falam por aí. Precisam de doses altas da medicação pra gente conseguir tentar dissolver esse cálculo e, infelizmente, gera bastante efeito colateral. Então, esses pacientes, às vezes, não conseguem terminar o tratamento justamente por conta da quantidade de náusea, diarreia, e alteração do trato gastrointestinal que esse medicamento causa. Como esse medicamento é o citrato de potássio, pacientes que tenham insuficiência renal também têm que usar com grande cautela, porque a gente sabe que o potássio é um sal muito importante dentro do nosso corpo e, quando você aumenta o consumo, se você aumentar muitos valores no sangue, você pode causar arritmias. Isso, geralmente, é mais frequente em pacientes que tenham insuficiência renal. Portanto, pacientes que tenham algum problema no rim, que o rim não está filtrando direito o sangue, que tem o que a gente chama de doença renal crônica, deve usar a medicação com uma certa cautela. Aliás, eu não recomendo você usar nenhuma medicação por conta. Sempre consulte o seu médico, consulte o seu urologista para saber se essa medicação é indicada para você. Então, se você sofre com cálculo renal, se você está procurando uma alternativa de tratamento, converte sobre o seu médico, sobre essa medicação, sobre o litocite, para saber se ela é indicada para você, se você pode usar ela e por quanto tempo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar com essa informação que tem cálculo renal e que está precisando aí dessa informação para melhorar o sofrimento aí que esses cálculos renais causam. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo para você. Aqui embaixo na descrição tem um link num grupo no Telegram, onde já tem várias pessoas que têm cálculos renais e lá existe uma troca de informação muito interessante. Entra nesse grupo, compartilha sua história, compartilha o que você tem sentido, como que você fez o diagnóstico, para a gente poder te conhecer melhor e essa troca de informação é muito importante aí para a gente ajudar a tratamentos, enfim, a acabar com essas crises e melhorar o tratamento dos cálculos renais. No mais, espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.